Música Um novo desembargador tomou posse no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. O juiz Willi Santilli assume a vaga em função da aposentadoria da desembargadora Maria Doralice Novaes. Doutor Willi, qual é a importância, o significado desse momento? É, para mim, que fiquei muitos anos na primeira instância, vim por antiguidade, é parte da carreira, um momento dentro da carreira de juiz do trabalho. Qual o senhor espera ser o maior desafio nessa nova fase? É, o maior desafio é trabalhar em conjunto, julgar em conjunto, em vez de julgar sozinho, julgar com outros colegas. Isso eu tenho aprendido, porque é uma coisa que é um pouco diferente de a gente trabalhar em vara monocrática, sabe? É um trabalho diferente. O desembargador assume o cargo pelo critério de antiguidade e irá atuar na 14ª turma. Jirlene Pimenta, do Edifício Sede. Jirlene Pimenta, do Edifício Sede.